Os produtores rurais enfrentam ainda muitos problemas para escoar a produção. E uma das principais reclamações, quando se fala em logística, é com relação às condições das estradas pelo país, já que o setor tem uma grande dependência do transporte rodoviário. Mas aos poucos, os investimentos federais em rodovias estão melhorando as condições de tráfego. E para falar como estão essas obras em estradas pelo país, eu converso agora com o superintendente de concessões de infraestrutura na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Renan Brandão. Olá, Renan. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Notícias e muito obrigado por atender a nossa equipe. Bom dia, Vinícius. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Renan, o agronegócio brasileiro depende muito das condições das rodovias para escoar a produção agropecuária. Qual é a situação da malha rodoviária brasileira atualmente, aí na sua avaliação? Vinícius, a gente ouve bastante que o agronegócio brasileiro é bastante produtivo, da porteira para dentro e perde produtividade no escoamento da produção. Então, da porteira até os portos, os canais de exportação da nossa produção, nós perdemos competitividade, custo Brasil elevado devido aos nossos gargalos em infraestrutura. E, para isso, a gente tem estruturado um robusto programa de concessões de infraestrutura como a solução para esses desafios e os gargalos na nossa infraestrutura logística. A gente tem estudos, como o estudo da CNT, que demonstra que as rodovias concedidas superam em muito a qualidade das rodovias mantidas com recursos públicos, dada a restrição fiscal. Então, hoje, a gente tem uma grande restrição de recursos para investimentos nas infraestruturas públicas. O DENIT, hoje, tem recursos insuficientes sequer para manter a qualidade atual das rodovias da malha federal. E aí faltam sequer, quaisquer recursos para investimentos em ampliação e melhorias dessas infraestruturas que são extremamente necessários. Então, investimentos em melhorias, ampliação da capacidade dessas rodovias para a garantia da fluidez e da segurança viária, que certamente impactam no custo ao produtor, no custo do escoamento dessa produção. E o programa de concessões rodoviárias vem, então, para fazer frente a isso, trazendo recursos privados para os investimentos necessários nessa infraestrutura rodoviária. Perfeito, Renan. A gente vem acompanhando que o governo federal vem conseguindo aumentar essa participação, principalmente do capital privado, nos investimentos em rodovias. Agora, é possível ampliar essa participação ainda mais? E quais são os entraves? O que impede e quais são os desafios diante dessa situação? Os investimentos em concessões rodoviárias são investimentos muito vultosos e eles são investimentos de longo prazo. Então, o investidor, para apostar num negócio desses e injetar capital privado num contrato de 30 anos, ele tem que estar muito seguro das condições desse contrato ao longo desse prazo. Então, a gente vem trabalhando profundamente na garantia da segurança jurídica desses contratos, um ambiente jurídico regulatório bastante estável, que garanta regras claras, objetivas, sobre as condições desses contratos ao longo prazo. Então, a gente passou por uma ampla reforma do nosso modelo regulatório de concessões rodoviárias. A gente já tem tido sucesso nesses leilões. Então, fizemos o leilão da BR-153, Goiás, Tocantins, foi o primeiro sob essa modalidade. Fizemos o leilão da Dutra, que foi o maior leilão de concessão rodoviária do país, com 15 bilhões de investimentos só naquela concessão. Isso tem demonstrado o apetite do investidor privado para investimentos nesse setor. A gente aposta que esse programa vai ser muito mais extenso e alcançar as diversas regiões do país. Vamos trabalhando, enfim, na estruturação desses projetos. São projetos de fôlego que levam um tempo na sua estruturação. E a gente acredita que, com essas condições claras, estabilidade jurídica regulatória, um papel bastante atuante da NTT, esse ambiente de negócios vai ser positivo, e encontrar um bom alinhamento de incentivos para que o usuário, na ponta, perceba os benefícios do programa de concessão e tenha efetivamente os investimentos executados. Então, a gente não quer simplesmente assinar contratos de concessão, mas ver lá na frente que os investimentos vão ser executados, vão recuperar as condições da rodovia e garantir a ampliação de capacidade necessária para a fluidez e a segurança viária. Com certeza, isso é fundamental, importantíssimo. Agora, Renan, especificamente sobre o projeto que vocês vêm desenvolvendo agora para melhorias das rodovias do centro-oeste e norte do Brasil. Quantos quilômetros estão previstos para serem reformados? Essa região que concentra grande parte da produção agropecuária brasileira. Vinícius, a gente tem um bloco, esse bloco centro-norte de concessões, ele foi estruturado pela NTT em parceria com o BNDES, e a gente está em fase agora de audiências públicas. Estamos com o nosso time da NTT, o time do BNDES, fazendo inspeções nos trechos. São quatro lotes de concessões rodoviárias que estão, então, recebendo as contribuições públicas. Depois, a gente passa a uma fase de análise individual de todas essas contribuições para a melhoria do projeto. Então, a gente quer, de fato, que a opinião dos usuários seja ouvida agora para que os investimentos sejam bem identificados e incluídos como obrigações das concessionárias. São quatro lotes de concessão rodoviária no bloco centro-norte com extensão total de 2.560 quilômetros. E a gente, então, está, nessa semana, percorrendo o trecho dos dois primeiros lotes e, daqui a 15 dias, a gente percorre e faz audiência, sessões presenciais dos outros dois lotes desse bloco. E a gente espera, com isso, mobilizar investimentos de quase 15 bilhões, de quase 14 bilhões nesses quatro blocos, quatro lotes de concessão no bloco centro-norte. Perfeito. Interessante, né? Agora, quais os principais benefícios, então, para o agronegócio brasileiro com essas obras? O que vocês estão pensando lá na frente? O que vai facilitar a vida do produtor, a vida também de quem depende das estradas, que são os caminhoneiros? Isso vai facilitar bastante e vai dar um impulso ainda maior para o agronegócio brasileiro, né? Os usuários podem esperar a garantia de que as condições de fluidez e segurança vão ser muito elevadas. Então, o caminhoneiro que usa a estrada, ele vai ter a garantia de que ele chega com um tempo previsível no seu destino, que esse tempo vai ser encurtado. Então, ele faz mais viagens, remunera melhor a sua atividade profissional, né? E, com isso, essa redução de tempo, a garantia da fluidez, da segurança, a garantia de que a carga sai da sua origem e chega, com certeza, ao seu destino, acabam se refletindo na redução dos custos, do custo de, enfim, da manutenção dos caminhões, o custo de seguros, todo o custo de frete, da cadeia do frete, acaba sendo reduzido em função da melhoria das condições da via, né? Então, a gente vai ter um programa que consiste, basicamente, a gente tem, inicialmente, um período de trabalhos iniciais em que a concessionária é obrigada, nos dois primeiros anos, a fazer um reparo profundo nas condições mais imediatas de segurança aos usuários, operações de tapa-buraco, melhoria das condições de sinalização horizontal, sinalização vertical, e a prestação dos serviços de socorro médico-mecânico aos usuários, né? Então, isso já de imediato, a concessionária entra com essas obrigações, depois a gente passa um período de recuperação, a gente chama de fase de recuperação da rodovia, que é quando a gente devolve a rodovia às suas condições originais de projeto. Então, são reforços estruturais no pavimento, em todas as obras de arte especial, que são pontes, viadutos das rodovias, toda a condição do ativo rodoviário é recuperada nesse período, ao mesmo tempo em que a gente executa as obras de ampliação de capacidade. Então, tem uma quantidade muito grande de terceiras faixas sendo previstas, alguns trechos de duplicação da capacidade dessas vias, vias marginais, toda a recuperação dos sistemas de toda a sinalização da rodovia, da drenagem da rodovia, que afeta bastante a qualidade do pavimento também, e isso se reverte em benefício ao usuário, né? E ele pode esperar, então, tanto os investimentos na qualidade da infraestrutura, quanto a prestação de serviços a esses usuários, serviços de atendimento, de socorro médico mecânico, que vão ser previstos na concessão. Perfeito. Renan, quero agradecer muito, viu, a sua entrevista aqui com a gente. Importante, como o senhor falou, que esses projetos saiam do papel e que os investimentos, sim, né, cheguem, os investimentos, principalmente os investimentos privados, possam melhorar as condições dessas rodovias. Muito obrigado mais uma vez, viu, e até uma próxima oportunidade. Vinícius, eu agradeço e aproveito para convocar os usuários a participarem das audiências públicas. Quando a gente recebe, então, as contribuições, são muito bem-vindas e muito úteis à estruturação de projetos melhores. Obrigado, bom dia. Obrigado, excelente dia. Obrigado, excelente dia. Obrigado, excelente dia.